É o Baca na batida, neguinha que diria Papo do reino Assinei com a Love Funk e o rato pra sua visão Vai ter comemoração com as puta na mansão Ela cheia de tesão, eu boto na xota dela Fofocando ela e puxando o cabelo dela O bonde dos criminoso, estourado de xota Fode tua pepeca, então não me provoca Senta na piroca, vem beber leite da fonte Na tua xereca, rajada de rola e tante Ando municiado, só jogo na habilidade Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Até se envolver com o crime, porque ela é bandida No outro dia, quer de novo, senta na minha potranca Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Ih, pega leve, baca no beat Assinei com a love funk e o rato pra sua visão Vai ter comemoração com as puta na mansão Ela cheia de tesão, eu boto na xota dela Focando ela e puxando o cabelo do bode Bonde dos criminoso, estourado de xota Fode tua pepeca, então não me provoca Senta na piroca, vem beber leite da fonte Na tua xereca, rajada de rola e tante Ando municiado, só jogo na habilidade Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Tá se envolvido com o crime, porque ela é bandida No outro dia, até de novo, cê tá na minha poto tranca Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Várias tapas na potranca, várias tapas na faça Tchau